E aí família, finalmente a MGM liberou a promo do sexto episódio da segunda temporada de Origin From e eu vou comentar um pouquinho sobre ele, mas antes vou falar ainda alguns detalhes do episódio 5 que você pode ter perdido. E um deles é muito interessante, quando o Randall tá conversando com as criaturas que ele tá ameaçando elas, tem uma delas que fica cantarolando bem baixinho, acho que é uma que tá vestida de empregada. E é bem interessante que é uma cantoria dizendo assim, eu tô te prometendo. E a enfermeira fala, Sia, que quer dizer mais ou menos, ó, te vejo logo. Mas é muito baixinho, acontece nos 2 minutos e 49, então vocês têm que ir lá pra assistir de novo. E logo na sequência a gente ouve um grito como se estivesse chamando as criaturas de volta. Muda a seda, a gente chega pro Jade e novamente tem um grito meio de longe, meio que sussurrado, que faz mais ou menos assim como iniciar aquela visão que ele tem do cara. E muito interessante também quando o carinha tá abrindo o livro, os símbolos eles estão grudados e depois quando ele abre, termina de abrir o livro, eles estão separados. Aí eu não sei, né, se é um erro de continuidade, mas as imagens são completamente diferentes e vou colocar aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Esse negócio do grito, do sussurro ao longe, eu fui ver os outros ataques dos monstros pra ver, né, se tinha alguma relação, se realmente era algo que eu tô viajando. Mas no ataque da Kelly, logo quando o casal chega ali pra atacar ela e o namorado, também tem um sussurro de grito ao longe. Então eu tô começando a ver que os monstros, eles são completamente manipulados, né, por um único ser ou por um ser que tá mais distante. Outra coisa também que eu prestei atenção nos monstros, é que quase todos eles são estereotipados. A noiva, a empregada, a enfermeira, mecânico, é quase todos os personagens ali, o homem da sorveteria, quase todos eles são bem de profissões e não coisas assim como uma pessoa vestida de normal, independente da época das quais eles seriam. Então me faz crer que eles estão muito mais encenando um personagem do que sendo realmente algo muito pouco provável que fossem as profissões dele. Talvez isso seja uma pista pra nos enganar. Porque, olha, assim, tipo, basicamente os monstros estão vestidos com profissões bem específicas que a gente olha em qualquer lugar do mundo e reconhece. Então essa também é uma pista bem interessante, porque eles funcionam meio como arquétipos de pessoas, mais ou menos pra gente imaginar qual é o seu comportamento. Só vestida de empregada eu já vi duas, assim, nos episódios que eu tava olhando de novo dessa segunda temporada. Então isso é algo bem interessante, assim, da gente prestar atenção nesses detalhes, assim, dos monstros, né? Tem a noiva também, tem a velha, o do sorriso, talvez sejam os que são um pouquinho mais diferentes. Mas os outros são completamente estereotipados, a gente olha e sabe qual é a profissão deles. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert. Não se esquece de dar um like no vídeo, curtir o canal pra não perder nada. Tô sempre falando de Origin From, e diversas outras séries. Então o início da promo começa com o Boyd falando com a Tia Chen, que é a mãe do Kenny, falando que ele também já perdeu alguém ali. Então ele tá tentando se explicar o porquê que ele deixou a Sarah viva. Vamos ver se ele vai conseguir convencer ela. O Kenny, obviamente, que ainda não. Então começa provavelmente com a tensão, né, dessa conversa entre os dois. Depois aparece o filho do Boyd carregando uma comida, e o Jim vai falar assim, tem praticamente comida pra só mais um mês. E ele leva, tá levando bem a sério essa questão da teoria dele, de que todo mundo tá sendo testado ali, ele tá falando isso pra Tabitha. Então realmente ele acredita nessa teoria, que as pessoas estão sendo testadas pra levar ao seu limite. Depois a Fátima, né, e o filho do Boyd estão conversando, e ela tá reclamando que o Boyd deixou todo mundo em perigo, porque realmente trouxe a Sarah de volta. E ele tenta explicar, né, que ele não teve escolha. Então realmente a tensão tá muito grande por causa da comida, e por causa da volta da Sarah ainda. E depois a promo termina com o Boyd pedindo pra Christie, que se as coisas forem muito longe em relação a ele, a questão dos vermes, pra que ela mate ele. É obviamente, né, que ela não sabe, ela pergunta mais do que que tu tá falando, e ele já tem um plano, né, se as coisas forem dar errado, que ele possa ser morto por alguém tá pedindo pra Christie. Se a gente juntar essas informações mais com as fotos que eu coloquei no vídeo anterior, então a gente tem uma boa ideia do que vai acontecer. O Boyd vai sair à noite, vai enfrentar um monstro, muito provavelmente o filho dele deve ser atacado, provavelmente com a briga ali, né, da questão da comida, muitos de vocês já perceberam isso também, e vai aparecer a bailarina pro Boyd. Então são coisas muito importantes, né, que vão acontecer no próximo episódio que vai mudar tudo. E acho que a bailarina vai ajudar ele, vai dizer como ele deve matar os monstros. Então a minha ansiedade tá lá em cima, porque realmente esse episódio 6 é o que vai mudar realmente tudo na série. Diversos atores, a Hannah que faz a Julie já falou que é o episódio que muda tudo, o ator que faz o Boyd também já falou isso. Então realmente é um dos episódios mais marcantes dessa temporada. Chega daqueles episódios mais devagar, e vamos lá que vai ser um divisor de águas pra essa temporada. E tava precisando, né, pra dar um up aí pra galera que tava achando um pouquinho mais devagar esses últimos dois episódios. Comente aqui embaixo a sua expectativa pro próximo episódio. Um abraço e até o próximo vídeo.